Tão vindo aqui em Santa Rita, nós ia passar diretamente pra Belágua, mas o Léo garantiu que ele tem uma gata aqui em Santa Rita que quando chegar lá ele vai pegar na boca da mulher, vai grudar, vai chupar a língua dela, vai beijar ela e nós tamo indo lá pra ver isso Ó Léo, é verdade ó? Tamo esperando, vamos lá galera Aí você tem uma promessa, se ele chegar lá e não beijar a mulher e a mulher não aceitar ele beijar aí ele vai pagar uma prenda Direto, vai direto Ó aqui, vamos acompanhar até lá agora Tamo chegando em Santa Rita, quero ver se ele vai ter coragem de chegar lá e vai beijar a mulher que nem disse Tá chegando Não ligou o flash não Não, ele falou que não é pra ligar pra mulher não ver que a gente tá filmando Tá chegando É, bota o pé no Léo Entra aqui Léo vai ser bom, precisa levar uma taca do namorado dela Não, não, não tem isso não Isso é tão bom se ela tiver namorado E a gente gravar Se a gente conseguir gravar é melhor ainda Eu vou chegar e vou chamar papai, tem boquinha não E vai beijar? E vai beijar que tu disse, não foi? Tu falou beijar Léo Tu foi? Agora se a mulher tiver namorado e ele abrir o portão eu vou dizer, cadê Léo? Beija o namorado da mulher agora Ai desgraça Vai agarrar ela e beijar tu falou Léo Ele não sabe nem de onde ele ia sair Aqui, aqui, entra aqui nessa rua agora Tiago Você é assaltado não Léo? Aqui, não Aí Ah, lá está a casa dela Lá, aquela luz que está apagada lá Ah, o tanto de luz que está apagada Aqui foi onde foi o Chico Tripa que armou o miserável Onde é Léo? Aqui ela está aí, ó A branca? É, essa aí, está aí, dá um pouco É, ela está aí, ó Ai, não deixa, não, não Ei, não dá esse barro Vamos lá, Léo Cala a boca Não estão com medo Oba, boa noite, não é ladrão não, não, Marinho É o menino que quer falar com vocês aí, tá aqui Não é ladrão não, não precisa ficar com medo, né? Mas dá, né? É, velho, agora o senhor vai beijar a mulher mesmo Léo, vem rever as famílias dele Olha, a mulher até entrou Olha, a mulher até entrou, olha Olha É tu mesmo, né? Olha Cadê, dona? Cadê, Léo? Cadê, Léo? Não aparece nada aí, pô Ah, não, tá Cadê, Léo? Filma, Felipe, tem flecha, né? Cadê? Cadê, Léo? Cadê a mulher que tem a beijar? Cabá safado, mentiroso, sem vergonha, rapaz Tu cria vergonha, cachorro Como é que tu chega mentindo? Vem lá de São Luís Lá de São Luís que ele vem dizendo Chegar essa aqui é beijar a mulher É lá mulher, alguém Passou Cabá safado, vergonha Vai ficar aí agora Cabá safado Agora pergunta pra menina aí É verdade ou é mentira? É verdade, Léo? Cadê ela? Ei, menina Cadê eu? Ei Ei É verdade ou é mentira que o Léo Ia beijar alguém Quando chegasse Aí, ó A mulher não quer nem papo A mulher vai embora Passou mais tarde Que ela vai matar em casa A mulher foi embora Não ia pra cara dele Não me ia aí, Felipe Não me ia aqui, Felipe É doido, não sei É da frente, Léo E aí, velho E aí, velho Cadê? Vergonha 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 Vem lá da cula Passar vergonha A mulher nem ia pra cara dele A mulher foi embora Ela não tá aí, velho Ela tá aí, não? Tá não, ela caiu Vamos esperar Mas é verdade Ela só não vem casa Tem problema, não O que eu quero é ver É Tem o número dela, tem? Tem lá? Tem E aí, deixa eu ligar A gente quer O que é isso, palinho disso? Porra O que é mandar eu filmar? Não, não é mais ela que tá filmando Agora é Ô, receita o negócio aí na minha cara aí Não, não pode passar mais tarde, não Ó Leonardo Léo Léo é mentiroso A vida até se esconde lá Tu acha isso aí bonito? É o pessoal A gente chega aqui assim Bonito é tu fazer Nós vindo da cula Entrou no rua Aí tu acha bonito aí Vem cá Tu acha bonito O negócio que tá filmando Queira beijar a mulher Ô, coisa linda O negócio de Tu é mentiroso Na cara dos outros Na testa aí É doida não Vamos embora, vamos embora, vamos embora Mas é verdade Tem foto dela aí, tem? Sim Deixa eu ver aí É um doidinho, né? Namorado, Léo É um doidinho Ô, tua namorada É um doidinho Não, não É uma menina, né? Mostra aí, mostra aí Deixa o teu número com ela Não, mas essa aqui vai me mostrar Não é ela, Léo? É, doidinho Que diante que você está com o moleque Aí já ia, rapaz Ela não é feia não Por que vocês ficam tirando o número? Vai, só o milho Mostra aí, o namorado Léo Léo, deixa o número com ela Que aí ela tira Ô, namorado Léo O namorado Léo Quer namorado Léo? Essa é a namorada Não, não tá me sabendo Não, gente Ó, Léo vinha aqui Só que aí ele vem e some Anota o número dele aí Do Léo Vou te dar bem aqui Eu vou te ver pra ela ligar pra ele É E vai sair de novo E aí, calma Manda ligar agora Ei Ei, do lado é o Léo, o circo? Ó Ele ia falar que ele era o dono do circo Ele ia falar que ele era o dono do circo Não era? Não era o dono do circo, ele? Não é porque ele estava aqui? Não era É Olha, 91, meia-meia Esse aí é de quem? É o Léo Do Léo todo mundo sabe Tá aqui, olha Pega aqui e diz pra ela Que ela vai ver ele aqui Nos vídeos da gente, ó Ele tá nos vídeos Viu? Não, sorriso não É eu, viu? Bala pra ela Isso aqui é do Instagram? No YouTube Ah, no YouTube Tem Instagram também Ah, é boas Assiste que vai ver ele Cabra safado Aí já dá o número pra ela Ligar pra ele Eu vou voltar Assim que ela chegar eu vou lá Tá Isso é bom Mas você esquece Pai, te pegou o Léo da mentira aqui Tá vendo? Metiu pra nós Ainda metiu pro pessoal aí, ó Ele dizia pra mulher que o circo era dele A mulher que ainda tem o circo ainda, Léo Aí ele ficou todo sem jeito, ó Tá vendo? Sim, parabéns Ela tem o circo, Léo Léo Aí Olha o namorado dela Não tô sabendo não E quem é namorado lá É um doidinho 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 Ah, diabo Pra nós tudo Tu diz que namora com mulher Ó, a vergonha foi tão grande Que ele tá caladinho Agora sem responder nada Mostra a cara dele A cara dele aí, ó O mentiroso Vai botar o crano E a porção Vamos botar isso aí Youtube É mesmo É, 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 é Acha é graça Acha Que acha é graça é muito Pra gente não gastar combustível Pra aventurejar na boca da mulher Que tem namorado Ah, Léo Pá É, Léo Tá difícil É, Léo É, Léo Obrigado.